Olha o que fizeram com o carro, galera. Caraca! Tiraram a mão já, não pode voltar não, filho. Tá todo mundo... Não pode voltar, irmão. Visura! Calé, visura! Olha a fraca, hein? Olha o que fizeram com o carro, galera. Caraca! Tá todo mundo, cara! Vai, quebra a bebe! Vai, quebra a bebe! Vai, vamos! Tchau, tchau.